Jéssico, o seu início, você de origem é suméense, também assim como eu, somos dois suméenses aqui, e quando foi, a partir de que momento e de qual idade você recorda, que você decidiu sair da vida do interior, do interior da Paraíba, para ir para São Paulo? A gente sabe que anualmente, dezenas e mais dezenas de amigos conhecidos vão buscar oportunidades em outros lugares, em outras cidades, e algo motiva, e querendo ou não, é uma atitude de coragem de cada pessoa fazer isso, quando foi esse start para você e como foi? Cara, esse start, a minha dor sempre foi nunca ter nada, dinheiro, bicicleta, bola, sapato, roupa, e sempre vi meus pais passarem muita dificuldade, eu acho que o ponto foi esse, a decisão de ir embora era isso, eu ia acabar nos meus estudos e não tinha muitos meios, e meu pai era muito doente também, então não estava podendo trabalhar, e a minha realidade me chocou quando eu era estalhada do banco, eu ganhava 250 reais, e eu tinha acesso aos dossiês de quem trabalhava no banco, e eu via que as pessoas ganhavam 5 mil, 10 mil, 2 mil, 3 mil, eu ganhando 200 e poucos reais, querendo fazer muito mais pelos meus pais, e não podia. E aí eu tive esse choque de realidade, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, e São Paulo, meu pai já tinha morado, eu já tinha morado 7 anos com a criança em São Paulo, e eu sabia que lá tinha muita oportunidade, todo mundo fala que São Paulo é o lugar da oportunidade, realmente é, e não é, eu acredito para quem não quer, porque eu superei muita coisa sozinha, sem os pais, sem família, todo mundo dava muitos pontos negativos, que era tudo em uma ilusão, e eu fiz essa diferença, e fiz acontecer. Qual idade você saiu do Sumé? Saí aos 17 anos, fazem 13 anos que eu estou lá. O primeiro impacto lá, você foi procurar emprego, foi trabalhar para alguém? Procurar emprego, procurar emprego, e assim, tudo o que me falavam, ficou muito na minha cabeça, uma das coisas foi, São Paulo é ilusão, e você vai para lá só ganhar o dinheiro do aluguel e da comida. Isso ficou na minha cabeça, o Gato Rumei é um trabalho, cama ao mês e banho, uma loja que vendia cama ao mês e banho, e o patrão queria me registrar. E assim, uma coisa que eu digo, a nossa vida não é só feita das escolhas dos sim que a gente dá, ela também é feita dos nãos, né, então o patrão queria me registrar, só que o salário era 580 reais. Aquilo não mudava nada na minha realidade, porque agora eu, antes ganhava 250, agora eu tinha um aluguel para pagar, eu tinha o que me manter, um custo de vida. Então, eu falei, não posso ser registrada com 580 reais, vou sair daqui, não tinha nada em vista, mas eu falei, eu vou buscar algo, né, eu vou buscar algo melhor que isso, e não aceitei. E com a carinha, com a coragem, fui em busca de outras coisas, mudei de emprego por 200 reais a mais, só que eu fui para um lugar muito bom, que eu aprendi demais, eu aprendi com quem sabe, né. Também era no ramo de roupa, de loja? Era roupa, fui trabalhar para uma boliviana, que tinha uma lojinha lá na Galeria Pagé, já foi na Pagé? Já, já. E cara, eu fui logo para Pagé, então assim, eu aprendi com os monstros, né, tipo, ah, os chineses, libandeses, e uma loucura, eu observei muito eles trabalharem para aprender com eles. E eu digo também, né, gente, tenham mentores na vida de vocês, sabe, escutem quem já chegou lá, isso. Não seja ignorante, uma pessoa de cabeça assim, que só enxerga um palmo de sua frente, não. Aprende com quem já chegou lá. E foi isso, eu sempre observei, aprendi, perguntava muito. É tanto que até hoje tem gente, né, que às vezes fala, ah, essa menina tá com os olhos, não, no que eu tenho não, mas é mesmo curiosidade. Olha, como é que faz isso para aprender? Eu acho que é o que me dá muita direção, assim, eu ser bem curiosa e procurar entender. E além dessa questão de ser curioso, eu acho que o mais importante, que você sempre fez também, ter a atitude de botar a mão na massa, ter ação, né, porque a gente também tem vivido muito isso na época atual. A internet, ela oferece muito conteúdo de motivação, de inspiração, mas se a gente não sair do canto, né, ficar só consumindo. É que, assim, eu acho que as pessoas, vê tanto hoje em dia que acham, ah, é clichê, ah, não funciona, ah, isso aí é lorota e não é, cara. Só entende quem acredita, você tem que acreditar e, né, e é uma coisa bem louca, assim. Eu hoje, eu leio muito, errei tanto que eu fui obrigada a aprender a ler. Ler livros de empresários, empreendedores, vídeos também, YouTube. Eu uso a internet ao meu favor, né, tudo que me desenvolve, eu tô ali, tô buscando. E colocando em prática. E colocando em prática, esse também é um segredo, tipo, não é segredo, né, você parar mesmo e todo dia, ah, eu vou parar aqui 15 minutos e vou dar atenção pra algo que vai me melhorar, me desenvolver. Em vez de toda hora ver só coisas que não vão me agregar a nada. Ou só ficar passando conteúdo e olhando, olhando, não. Para, foca, olha, eu vou ver, ter terminado o vídeo, ah, é 20 minutos, 30 minutos, eu vou me dedicar a isso aqui. Vou, sei lá, pegar caneta, papel, anotação. Uma aula mesmo. Uma aula mesmo, sabe? É isso que falta, é isso. Uma aula mesmo.